Normalmente não é bom, né? Quando a gente fala assim, ah, o cara é leve-trás, a pessoa é leve-trás, fica levando e trazendo informações. A não ser que você queira que a pessoa leve. Exatamente, nesse caso, tá no bom sentido. Ela continua fazendo esse leve-trás que uma hora vai dar certo. É, tá no bom sentido, mas o cara tá na maldade, né? Ou não? Tá, vamos cantar. Também acho que já deu... Mas vocês entenderam, né? A palestra foi grande, vai. Eu só precisava dar letra aqui, peraí, gente. A gente vai encontrar a letra. Tá faltando quantos dias mesmo e a cantora ainda não decorou a letra? É que é a música nova. Olha pra vocês, né? O profissionalismo da primeira voz. Nossa. Peraí, gente. Ô, Moraes! Moraes! Chama o Moraes, pede lá. A letra da leve-trás. Por favor. Fala pra ele que tem um minuto. Mas solta aí, Pepa, que a gente tá ouvindo já. Vou explicar de novo, hein? A música chama leve-trás. Eu vou anotando aqui. Ah, pode ser. O casal terminou e tem uma pessoa em comum que tá levando as informações um para o outro. Pode ser um talarico. O cara pode estar interessado, o cara, às vezes, só também pode estar querendo o bem. Não acho que é bem, não. Ele não tem coragem, eu sei. Se eu fosse pelo que ele posta e fala por aí, eu nem tinha esperança, eu ia desistir. Mas você nem trouxe a luz no fim do túnel. Você não sabe mais, tá salvando um casal que já tinha decretado o final. Continua assim que uma hora, nesse seu leve-trás a gente volta. Pode falar que eu também sofro muito, que ele não tá sozinho nesse luto. Continua assim que uma hora, nesse seu leve-trás a gente volta. Pode falar que eu também sofro muito, que ele não tá sozinho nesse luto. Continua assim que uma hora, nesse seu leve-trás a gente volta. Se eu fosse pelo que ele posta e fala por aí, eu nem tinha esperança, eu ia desistir. Mas você veio e trouxe a luz no fim do túnel. Você não sabe mais, tá salvando um casal que já tinha decretado o final. Continua assim que uma hora, nesse seu leve-trás a gente volta. Pode falar que eu também sofro muito, que ele não tá sozinho nesse luto. Continua assim que uma hora, nesse seu leve-trás a gente volta. Pode falar que eu também sofro muito, que ele não tá sozinho nesse luto. Continua assim que uma hora, nesse seu leve-trás a gente volta. Ai, Cré. E aí, Ida? Ele nunca conseguiu. O que foi que você tampou a cara uma hora? Nada não. Ó, a galera tá falando que pode ser um cara do bem ou um cara do mal. Tá nesse... Mas nessa discussão, né? Nessa discussão. Tanto faz. Mas o lance é que ela tá... Elas estão cantando pro leve-trás, entendeu? Falando pro leve-trás. Continua levando a história que uma hora, eu e o cara que eu larguei... Central da fama. Que a gente vai voltar. Central da fama. Maraíza, o mioto é leve-trás? O mioto não é leve-trás. Ele nunca levou e trouxe nada pra mim. A questão é que as duas pessoas que estão separadas não estão se falando. E o leve-trás tá falando coisas que a pessoa tá arquitetando. Que ela quer que ela fale pra que os dois voltem. Porque o casal já tinha decretado... O final. É o final. É o final. O, né? É o. O. Que já tinha decretado o final. O final. Continua assim que uma hora. Nesse céu leve-trás a gente volta. Eu tô anotando. Leve-trás a gente volta. Pode falar que eu também sofro muito. Pode falar... Essa pessoa também é espertora, né? Vai lá, fala que eu sofro muito. Fala que eu sofro muito. Que ele não tá sozinho nesse luto. Que ele não tá sozinho nesse luto. Opa! Daí se a pessoa não tá com coragem de voltar a falar com ela, ela vai voltar e falar. Eu tenho um ex. Continua assim que uma hora. Nesse céu leve-trás a gente volta. Pode falar que eu também sofro muito. Que ele não tá sozinho nesse luto. Continua assim que uma hora. Nesse céu leve-trás a gente volta. Era um luto. Tava feio o negócio. Era um final mesmo, né? É, final-final decretado. Final, luto. Entendeu? Tavam os dois na bosta. E o leve-trás conseguiu. Nossa. Não, tem gente que é fã de casal, aí quer fazer o casal voltar. É. Tem essas histórias. Tem. Vamos lá, mais uma. Peraí, peraí. Elas vão cantar agora. Peraí, peraí. Peraí, gente. Isso, cupido e fofoqueiro. Ou pode ser um cupido ou pode ser um fofoqueiro. É. Mas, assim, eu tinha entendido de começo o cupido. E aí, na hora que a gente foi gravar as guias, que logo vai sair a guia que a gente gravou, né? E aí, o Pepato foi e me mostrou uma versão, tipo... Maiara, às vezes o leve-trás, ele não quer ser gente boa. Às vezes ele tá sendo sacana. Ele tá contando, tipo, pra ter um assuntozinho pra ficar perto da pessoa, ou então pra ferrar com a outra e entrar na jogada. Eu falei, o pior é que existe isso mesmo. É, tipo assim, ah, o cara tá mal e não sei o quê. É, mas na verdade ele tá buscando um assuntinho pra te... É, e aí você fala, ah, então fala que eu tô mal também. Aí o cara lá fala, ah, bom, se ela tá mal também, então... Mas, às vezes, é porque, na verdade, o cara tá com assunto querendo pegar um dos dois. Ele mesmo pode querer ser o cupido. Ah, vão deixar a gente na dúvida mesmo? É, cada um interpreta a sua. Ah, a música é linda. É isso que importa. Tá me gongando, o que é isso? Tá me gongando. Tá, vamos cantar. Quando eu cantei a primeira vez, eu cantei isso com deboche. E quando vê o Stories meu, ele morre de... E quando vê o Stories meu, ele morre de medo de me ver com alguém. Isso é um sinal que ele não tá bem. Mas tá cheio de orgulho. Que ele... Que ele não tá bem. Que ele não tá bem. Mas tá cheio de orgulho. É sério que tem quase oito mil pessoas olhando essa discussão do repertório? É real? Deixa eu ver. Não, velho. Vocês gostam é do rolo, né? E quando vê o Stories meus, ele morre de medo de me ver com alguém. Isso é um... Isso é um sinal? Isso é um sinal que ele não tá bem. Mas tá cheio de orgulho. Olha o Amorais tocando violão. E aí, pra onde eu vou, irmão? Se eu fosse... Se eu fosse... Pelo que ele posta... E fala por aí. E fala por aí. Eu nem tinha esperanças. Entendeu? Aí, ó. Tá ligado? O cara fica postando que tá bem e tal. Mas tu... Se eu fosse pelo que ele posta... E fala por aí. Eu nem tinha esperança. Só que aí... Eu nem tinha esperança. Mas no fundo o cara tá muito mal. Mas você veio e trouxe a luz no fim do túnel. Eu nem tinha esperança. Como é que é? Eu nem tinha esperança. Peraí, só um minuto. Eu não tinha esperança. Eu ia desistir. Desistir, mas você veio e trou... Que legal. Mas você veio e trouxe a luz. Gente, que música com trovérsias. Mas eu... Mas você veio e trouxe. Você não sabe. Você não sabe. Mas você não sabe. Mas tá salvando. Você não sabe. A luz no... A luz no fim do... A luz do fim? A luz no fim. A luz no fim do túnel. No fim do túnel. No fim do túnel. Você não sabe. Mas tá salvando um casal. Que já tinha decretado o final. Ou um final. Tanto faz, né? É que parece que um fica mais bonito na hora de cantar, né? Ou o final. Ou ficamos ou... Essa música ainda não saiu ainda, tá, gente? Vai sair. Vai sair. Vocês não filmam, não. Não filmam. Já estão filmando e pintando tudo. Estão falando que essa pode ser a do piano? Que já tinha. É? Vocês gostaram dessa? Eu querendo apagar a luz do fim do túnel e venho querendo fofoca. Ou é ser pra si. Então vamos cantar. A gente quer apagar... Agora vamos cantar. Vai. Cupido Léodinha. Ninguém filma isso aí, hein? Vamos lá. Ó, então quando começar o pianinho aqui lá no dia, todo mundo grita, hein? É, pelo menos. Desculpa, desculpa, desculpa. Não foi bom. Peraí a gente. O que que é gongada? Gongada é tipo... Gongada de gongo. Tô me sentindo gongada. Eu não sei te explicar de outra forma, a não ser... Vendo a... Gongada é... Você chega lá e dá... Sabe aquelas pratadas? Eu acho que a pessoa tá se sentindo entregue, que ela leva e traz, não é não? Obrigado, Bru. É alguém que falou isso. Eu acho que é alguém que é leve e traz, que tá aí. Tô me sentindo gongada. Porque no mínimo você é leve e traz, né? Vamos lá. Não, gente. É porque falou de certo que não podia levar. Não, falaram do piano, que ficou muito lindo. Aí pararam a música. É isso, né? Tipo, me gongaram. Porque tava toda empolgada. states, tem visto lá. Tchau, gente. Tipo, pode falar? Tem visto aqui,かidade do piano. Teve bem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí E aí E aí